Pensando em trocar os móveis, o Brick Ibirapuitan oferece para você produtos de qualidade, novos e usados, com um preço que cabe no seu bolso. Vá agora mesmo na nossa loja e compre o produto que você precisa para a sua casa. Brick Ibirapuitan, o lugar certo para você comprar. Brick Ibirapuitan, o lugar certo para você comprar. Mas a multa chegou em sua residência e ele terá de recorrer. Ela chegou para nós aqui no dia 10 de março, 9 e 10 de março, esses dias aí. Mas a multa foi feita no dia 19 de fevereiro, 18 e 35, se não me lembro. E aonde vocês estavam? Nós estávamos em TAP, a minha esposa estava trabalhando, por causa do nome dela. E eu estava aí, até fui arquitetar, lavei o carro e abasteci ele, que estava um pouco costivo. E a gente esteve na cidade, de noite, deu uma volta no centro e a gente foi para casa. O senhor já esteve em Goiânia alguma vez? Nem perto. E a primeira vez isso acontece? A primeira vez, nunca tinha acontecido antes. E agora o que vai tentar fazer? A gente vai recorrer, fazer tudo possível para não pagar essa multa, porque pode ter uma cronagem e daqui a pouco começa a aparecer multa, ou acidente, alguma coisa que envolva alguma vítima, alguma coisa, vai vir prejuízo para a gente, para a gente que vai ser o culpado. Então a gente está fazendo de tudo, já registrou ocorrência e tudo para não ter problema nenhum. Bah, que fome! É uma mesma noite, está indo aí.